Bom, e há 12 anos, animais retirados do ambiente natural são acolhidos em um local com condições adequadas para a sobrevivência em Passo Fundo. São primatas e aves que, por causa de desmatamento ou maus-tratos em cativeiros, passaram a viver em um novo espaço. Veja o trabalho que é realizado no Primaves. Dependendo da interpretação, pode estar nada bem. É só olhar para a economia, geração de empregos, política e por aí vai. Mas parece que por aqui as coisas estão cada vez melhores. São mais de 18 mil metros de área, 126 primatas das mais variadas espécies e 69 aves. Eles estão no Primaves, espaço criado para o bem-estar desses animais. Para isso, algumas mudanças foram feitas. As visitas sofreram alterações e agora acontecem apenas no primeiro e no terceiro sábado de cada mês. Qualquer tipo de visita gera estresse nos animais. Então, a gente está voltando a abrir o criadouro à visitação, limitando o primeiro e terceiro sábados do mês. As pessoas que vêm aqui são os bolsistas que vêm para ajudar na manutenção do criadouro. Então, eles já estão acostumados aos bolsistas. Qualquer pessoa estranha que entra já gera um estresse desnecessário a eles. Para atender toda essa bicharada, é preciso a colaboração de muita gente. Atualmente, 16 voluntários e 5 bolsistas têm a missão de proporcionar a todos eles o contato mais próximo com a natureza. Nosso trabalho aqui é tentar chegar o mais próximo possível do bem-estar que eles teriam na natureza. A gente tenta fornecer para eles o máximo possível de enriquecimento ambiental, de folhas da natureza, que possam ajudar a melhorar a vida deles no cativeiro. Nos mais de 10 anos de atividades, muitas aves e primatas passaram por aqui. Alguns deles são encaminhados do Hospital Veterinário da UPF. Já outros, trazidos pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e também Polícia Ambiental. A simpatia e a esperteza dos bichinhos chama a atenção. Mas para manter toda essa estrutura, é preciso muito mais que trabalho voluntário. Todo tipo de doação é bem-vinda. Pode ser em dinheiro, alimentos ou até na prestação de serviços, como por exemplo, contabilidade e divulgação. Ainda é possível adotar de forma simbólica um animal. Nós temos um quadro de colaboradores e de parceiros de pequeno ou médio porte. Uns ajudam com contribuição mensal em dinheiro, outros têm compromisso de dar a pedido regularmente algum produto que faz parte do negócio e outros prestam serviços necessários. Aqui a gente é mantido principalmente com a ajuda de doações, tanto de empresas como pessoas físicas. As empresas podem ajudar a gente doando material ou financeiramente. E as pessoas também podem procurar adotar um animal para ajudar a manter o animal no creme. E as pessoas também podem procurar adotar um animal no creme.